Pessoal, infelizmente, eu perdi meu óculos ontem. Um triste dia. O primeiro e o último dia com óculos. Pois é. É triste ver. E quase que ele morre ontem também, quase que eu afogo ele. Um afogo a minha... Quase. Eu vi minha vida passando diante dos meus olhos. É brincadeira. Vi não. Só vi água salgada. Bebeu água salgada. Viu predas. Mentira, não bebi não. Mas quase que eu morro afogado. Minha barriga só tem água doce. Ah, eu sei. E também... Se molhou todo. Na hora que eu fui... Eu gravei um vídeo ontem, mas eu não enviei pro YouTube. Só que aí foi antes de eu perder meu óculos. Aí eu peguei assim meu celular e eu botei lá, guardei ele e entrei na água com óculos. Gente, eu não sei como é que uma pessoa dessa, 15 anos, não consegue editar um vídeo. E eu que só tenho 10 consigo editar um vídeo. Não, é por causa que eu não tenho o editor de vídeo. É só tu abaixar o CapCup, que é de graça, aí você edita o vídeo. Eita, propaganda. Tá fazendo propaganda do CapCup? Não, imagina. Tá, sim. Gente, vocês vão lá no canal Yuikibutsuji e também vão no canal Lua Superior... Peraí, deixa eu ver aqui. Já esqueci o nome, minha gente. Perca de memória. Perca de memória. Yuikibutsuji. 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 Aqui, ó. Vocês vão no canal Lua Superior 2756. Ela perdeu o seu canal por causa que alguém hackeou. Agora tá começando um novo canal. É igual hackear o canal de quem? Dessa menina bem aqui, ó. Bixinha perdeu o canal com quase mil inscritos. Caraca. O YouTube tá perigoso hoje em dia, hein? É, minha gente. Minha gente. Tá vendo esse menino bem aqui, ó? Quase que eu afogo esse menino. Quase que eu afogo ele. Quase. Queria afogar, mas não posso. Quase. Graças a Deus. Deus é bom. Deus existe. Como todo mundo diz. Quase que eu afogo esse menino. Queria afogar, mas não posso. Pois é, né, pessoal? Pois é, né, pessoal. É F-óculos, gente. Digite F-óculos. Falecido óculos. Meu irmão. Meu óculos do coração do peito. O óculos do Drip. Ele perdeu. Ele perdeu o óculos do Drip. Eu não tenho Drip. Acabei de descobrir isso. Infelizmente. Não mais, né? Eu tinha. Ai, Rebeca. Agora eu não tenho mais. Agora deixa que eu te não editando aqui o meu vídeo. Antes que alguém achar que eu sumi. Caso que eu posto vídeo todo dia. E se eu não postar um dia, eu tenho certeza. Tenho certeza que os inscritos vão achar que eu sumi. Todo dia. Eu só posto às vezes. Nem. Eu nem. Eu nunca, assim, mandei uma data exata. Ou hora, né? De quando eu posto meus vídeos. Nem eu. Imagine eu. Mas eu posto às vezes, tipo... Às vezes. Quando a gente já tá sem preguiça. Esse. É. Ai, eu sempre me esqueço. Esse feriado. Eu tô livre. Então eu tô postando, assim, vídeo, assim. Quase toda hora. Tipo esse. Esse eu tô... Eu já gravei uns dois hoje. Minha gente, eu tava sumida. Mas eu voltei, gente. Eu voltei. Antes eu fiquei, tipo, dois meses sem postar vídeo. Mas agora eu voltei. É. Não podemos revelar a identidade da You. Da You. Infelizmente. Infelizmente. Eu queria muito. Eu posso até arriscar. Mas é capaz de eu morrer. Gente, peraí, gente. Sabe por que que ele não posta... Não vai mostrar minha identidade? Fica desse vídeo aqui, ó. Se ele morrer da identidade. Esse aqui vai toda na cabeça dele. Né? Ainda bem que eu tô gravando na câmera de frente. Então, né? É esse vídeo, né? Eu só tô passando aqui pra dar esse recado triste. Eu vou tentar mandar o vídeo, né? Vai tentar esse fio da mãe, né? Vou cortar a parte daqui que aparece a You, porque não pode, né? Não pode. Vai que alguém persegue nós. Minha bebetinha. Ó, bebetinha. Pronto, gente. Postei mais um vídeo. Vou lá no canal que já tem vídeo novo. Pois é. Passa lá no canal da... Iuu. Iuu Kibutsuki, né? Kibutsuji. Kibutsuji. Iuu. Iuu Kibutsuji. H-U-I. Não. Y-U-I. Peraí. Vou mostrar que canal aqui, pelo amor de Deus. Antes esqueça que eu... Esse canal bem aqui, ó. Gente, será que tá mostrando? Eu acho que dá pra vocês lerem. Só se pausar, né? Ô, Deus. É. Rebeca aqui. Então, né? É isso, né, galera? Valeu. Fui. Se inscreve no meu canal, quem não é inscrito, quem caiu aqui de paraquedas, né? Como dizem. E... Deixa o seu like. Comenta, né? Se o comentário estiver aberto. Se não tiver, eu não sei o que faz. Faz nada. É só assistir mesmo. Deixa o like e se inscreve. E esse... É... E esse feriado só tá começando. Até segunda.